oi gente eu sou uma virando seja muito bem vindo ao meu canal em primeiro lugar não se esqueça de agora sim oi eu sou uma virando seja muito bem vindo ao meu canal em primeiro lugar não se esqueça de se inscrever aqui no canal segundo lugar de deixar o seu like nesse vídeo terceiro lugar me seguir em todas as redes sociais quarto lugar depositar 1.500 reais na minha conta para me ajudar a pagar as contas do mês e vamos lá vamos começar nosso bolinho de hoje gente a gente vai trabalhar com um bolinho quadrado é esse bolo eu fiz que nem aquele bolo gigantão ele tinha ficado abaixo nos cantos eu coloquei um pouquinho mais de massa enquanto ele estava assando para deixar ele retinho eu geralmente não gosto de cortar bolo no meio mas como esse ficou mais alto eu vou cortar mesmo vou fazer divisória eu não suporto cortar bolo prefiro fazer tudo na camada certinho então dividi meu bolinho coloquei uma calda estou usando aí um brigadeiro de nozes e eu deixei ele mais firme porque como esse bolo ele vai ter que ser cortado total modelado enfim eu trabalho com recheio mais firme não trabalho com recheio tão molinho como os outros que eu faço normalmente molhei de novo mais uma camada de brigadeiro de nozes coloquei mais uma camada de bolo acertei aí bonitinho vamos tirar o papel cortei para ficar mais retinho de novo passei mais um pouquinho de calda e um pouquinho de novo de brigadeiro de nozes e o último bolinho ficou assim gente três camadas chechei com a de boa aí nós vamos recortando para ajeitar aí os cantinhos deixar o mais retinho possível para na hora que a gente for fazer a blindagem facilitar um pouquinho mais a vida ó cortei do lado cortei do outro vou ajeitando esculpindo deixando bonitinho bonitinho aí saí que eu ralar meu bem e eu saí correndo no meio da rua passei um filme ao redor de todo o meu bolinho olha aí e vou cobrir todo esse meu bolinho com filme e essa vai ser a prensa que eu vou fazer do bolo quadrado e vou levar ele assim para a geladeira por umas duas horas ou três horas para poder gelar bem legal para poder blindar bolo em quadrado ok uma duas horas três confeitaria gabriela comentou mel você é incrível morre de rico seus vídeos tenho testado suas dicas tem sido maravilhoso suas técnicas me ajudaram muito nas dificuldades que eu tinha na hora de cobrir muito obrigada que Deus te abençoe mano muito obrigada de verdade principalmente pelo carinho pelo amor pelo afeto e dedicação que vocês têm comigo porque se não fosse por vocês realmente a gente não teria chegado até aqui a gente brinca tira muito onda e tudo mais mas eu faço mesmo por vocês para ajudar vocês e esse retorno é incrível então muito muito obrigada e logo logo vai vir mais vídeo aí para o canal tá bom muito obrigada filho aí a gente depois de um bom tempo depois tirado batom ter feito que não devia para tirar esse batom aí a gente vai blindar o nosso bolo e o caridíssimo ali vai terminar a minha pasta vamos tirar aí o nosso filme do nosso bolinho e só passar o chocolate derretido em todo o bolo bolo tá gelado chocolate derretido vai endurecer fazer aquela capinha igual um bombom e aí a gente vai blindar nosso bolinho bolo quadrado ele dá lógico mais trabalho de fazer do que o bolo redondo e então eu vou levar um pouquinho mais de tempo na verdade para blindar esse bolo eu levei em média uns 45 minutos então foi bem cansativo não foi mais de 45 minutos foi em 50 minutos porque ainda teve ainda tive que esperar ele gelar mais para fazer a raspagem mas bolo quadrado realmente leva um tempinho sim para fazer a blindagem mas valeu a pena ele ficou lindinho então é isso aí gente põe trabalho e bora trabalhar aí continua lisando olha o chocolate já tá mais firme eu vou tirando da espátula que eu já tô raspando que tá ficando mais firmezinho ó e aí eu já vou ajeitando como se fosse uma ganache só girando puxando revocando todas as paredes ó essas partezinhas já estão ficando mais durinhas tu já vai tirando e já vai colocando em outras partezinhas sabe rebocando 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 continua lisando puxando um lado puxando o outro vai passar gente até o final do vídeo acaba e continua lisando continua lisando continua lisando acho que esse bolo tá me deixando com sono sério tá agora eu já peguei a lâmina tá que é aquela lâmina de destiletes colar e eu vou raspando todinha esse meu chocolate para fazer a finalização dele ó eu vou tirando todinho com a lâmina para deixar ele bem retinho bloco bem 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 lisinho para poder finalizar e colar minha pasta enquanto o senhor ali atrás está matando a pasta americana depois da pasta americana pronta coisa organizada limpinha passei uma camadinha de água por cima do meu bolinho abri a minha pastinha aí bem bonitinha e vamos cobrindo nosso bolo quadrado gente alisei, 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 alisei com isopor cortei aí com o estilete pedacinho continuo alisando com isopor bora minha filha, corra tá, joguei minha pasta aí por cima alisei, alisei, alisei alisei, olha como já ficou lindinho gente e nós vamos só cortando aí de um lado para o outro 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 tá, cortamos, cortamos, cortamos tirei esse excesso de pasta aí eu vou jogar ali para os ignícios, vou jogar fora e aí a gente vai agora cobrir as laterais gente, eu estou usando a laminadora né, que a colega me deu porém, para tu trabalhar com ela tu tem que abrir um pouquinho logo a massa no rolo né, para ela poder ficar no espaço na espessura para passar na laminadora então olha na laminadora ela sai toda lisinha por igual e é perfeita então eu indico muito que vocês comprem que isso adianta muito serviço tem comparação, muito melhor do que rolo aí olha, abri de um lado, abri do outro coloquei logo as duas pastas que é uma de frente para a outra e agora eu vou colocar as de lado ó muito bem querida maravilhoso a gente vai cortando aí e vamos ajeitar depois os cantinhos alisando bem bonitinho gente, a imagem vai começar a estourar agora um pouquinho porque está ficando de noite então a iluminação fica bem em cima do bolo então vai começar a estourar vai ficar um pouco assim vai encandear aí em cima do bolo mas eu vou tentar fazer o possível para mostrar para vocês tudo certinho tudo bonitinho da melhor forma possível cortei aí, olha todos os cantinhos e meu bolo quadrado já está quase todo pronto a gente só vai alisar agora para encaixar os cantinhos tirar mais um pouquinho das marcações e também nem tanto assim porque esse bolo vai estar cheio de detalhes então a gente nem tira tanta marcação não aí a gente vai cobrir agora os outros dois porque esse bolo, não sei se falei para vocês é todo verdadeiro cortei, cortei, cortei cortei embaixo enrolei minha pastinha coloquei do lado está pronto olha como é fácil a gente cobrir esse tipo de bolo aí cortamos aí tiramos esse excesso passei um pouquinho de água alisei, alisei, alisei cortar de novo o excesso que passou continua alisando tá pronto agora a gente vai cobrir o outro esse outro aí eu fiz tipo marfim, gente aí ó a gente vai enrolar vai cobrir um pouquinho o bolo tamo os amigos os pés de gás tamo os pés de gás vamos lá Play Games comentou Oi Mel, você é muito talentosa e adorável sei disso mas não dá mais para ver seus vídeos porque meus pais se separaram por causa dele, desgraçado eu acho que foi isso que eu quis colocar nesse texto mas vamos lá não, não sou amante do seu pai da sua mãe tem algumas dúvidas mas vamos lá amor eu tento falar de uma forma bem bonitinha assim, bem copiada do Google divórcio não é uma coisa ruim ruim é viver em um relacionamento infeliz e assim passar para os filhos as coisas erradas e a forma errada de amar isso sim é ruim e outras se tua mãe e o teu pai, sei lá se separaram porque viram alguma coisa nos meus vídeos de alguma forma meus vídeos influenciaram a seguir numa vida melhor cada um para o seu lado que bom, fique feliz eles querem mais da vida então isso é muito bom melhor do que viver num relacionamento que já não está bom para uma ou outra parte tá certo? e você vai crescer daqui a pouco e você vai entendendo você nem é a tua idade você nem se tu é adulto você nem se é um fake você nem se tu está soltando indireto enfim, eu não sei de porra nenhuma mas é isso gente se você está num relacionamento infeliz num relacionamento que não dá certo num relacionamento que já passou todos os limites separa a vida tem muito mais a te oferecer do que essa miséria de amor que você possivelmente possa estar vivendo hoje em dia ou talvez o teu pai ficou extremamente excitado vendo meus vídeos tua mãe chegou na hora que ele estava passando a macho e deu merda, né? estou fingindo que estou chorando eu ainda te amo aí, enquanto o meu digníssimo está lá atrás cortando um trilhão de florzinhas a gente vai passar o extenso e passar uma camada de glacê real aí nesse nosso bolinho marfim, gente pra fazer um trabalhinho aí rendado nele bem bonitinho ai, passei, passei passei só o glacê real batido, gente eu uso aquele glacê real industrializado coloquei minha rendinha aí meu extenso bonitinho de folhinha passei pro outro lado passei, 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 passei estou segurando meu extenso com araminho e ficou assim, olha que fofinho, gente aí, olha, eu já marquei nesse bolo aqui onde vai entrar os caninhos, né, gente? e nesse outro aqui também onde vai entrar os caninhos de sustentação desses meus bolos ó bem bonitinho e aí a gente vai pegar todas essas florzinhas e só colocar uma do ladinho da outra aí aí o foco tá estourando, gente desculpa, eu já tava escuro aí a iluminação não fica legal vocês já passaram por isso outras vezes com vídeo comigo eu juro, vou tentar arrumar a próxima vez vou ver como é que eu faço pra ajeitar isso mas por ano tá complicado, gente não sei ajeitar isso muito não tem que estudar mais umas forminhas aí de filmar legal pra vocês mas eu acho que tá dando pra entender mais ou menos que a gente vai só colando as florzinhas eu passei água em todas as minhas laterais do bolo e é só pegar a florzinha mesmo e encostando, e encostando, e encostando e encostando, e encostando, e encostando e continuando encostando, encostando, encostando e vocês continuam encostando, encostando, encostando e colando um do lado da outra vai ficar tudo bem, tudo bonitinho, tudo lindo, tudo maravilhoso e aí gente, dá pra passar aquela bolsinha calorosa e a gente vai passar as fitinhas aí no bolo passei uma fitinha no menor vou passar outra fitinha no outro maiorzinho e a gente só vai montar no local, gente e olha de perto como ficou o nosso bolinho, gente tá querendo as petalas ali do lado mas eu arrumei antes de sair, só pra avisar, tá? gente, esse foi o nosso bolinho ele ficou bem clean, bem lisinho bem reticinho, bem knazinho foi muito fofinho eu espero que vocês tenham gostado e agora, pra aquela prova final aquela prova maravilhosa assim, que eu sempre peço que vocês deixem aí usem a hashtag de hoje Mel, faz amor comigo e assim, eu vou saber que você viu esse vídeo até o final que você participou desses horrores do meu dia a dia e que você acompanhou desde o início montando esse nosso bolinho bem fofinho para minha amiga Kelly do Pula Pula aqui de Balém do Pará no caso, pra filha dela, né? que está fazendo 15 aninhos essa do Bunny ali atrás que vocês vão ver um truque de mágica incrível agora olha, um, dois, três e... ela apareceu, gente! ela estava linda, maravilhosa, hein? beijo!